Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Então galera, o que eu vou estar falando hoje? Hoje está falando que a Uber está retirando os carros 2008, 2009 e 2010 da rua, da praça, não irá mais rodar na capital do Rio de Janeiro. Mas antes disso, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o famoso like, que é muito importante pra mim galera, muito importante o like de vocês. E se inscreva no canal, aciona o sininho, porque a Uber não está, muitas das vezes, redirecionando nossos vídeos para vocês que são assinantes do canal. Então entra no canal todo dia, teremos vídeo todo dia no canal, de manhã e à tardezinha, hoje como é noite, e é algo muito importante pra avisar pra vocês. Então a gente está fazendo um agora à noite. Então galera, a Uber, ano passado, falou que ia retirar os carros lá pro lado de... finalzinho de 2018. Acabou que não aconteceu isso. Mas agora, no dia de hoje, a Uber está retirando, retirou os carros. Tem gente que ficou aí, várias e várias horas, lá no centro da cidade, Copacabana, Zona Sul ali, com o AP ligado e não funcionou. E quando eles colocaram o outro carro, foi até uma conversa que teve com a menina, que assim, ela estava com um carro, que é 2010, não ligava, horas e mais horas o aplicativo não tocou. Quando ela foi e colocou um outro carro, que é acima de 2011, em menos de dois minutos, o aplicativo tocou. Então, o que está acontecendo? Você que tem carro 2008, 2009, 2010, aqui na capital do Rio de Janeiro, não irá aceitar chamada nenhuma. Aonde eu vou aceitar chamada? Vou ser bloqueado? Não, você não vai ser bloqueado. Você vai até ficar online, mas não vai receber chamadas. Tá beleza? Então, o que acontece? Você vai receber chamadas na Baixada, Itaguaí, Duque de Caxias, acredito que lá para o lado também da região dos Lagos e Costa Verde, ali, vocês vão receber chamadas. Mas aqui na capital do Rio de Janeiro, só carros acima de 2011. E outro, um alerta para você que tem carro 2011. Até o final desse ano, vai poder rodar. 2020 não mais funcionará. Carros 2011, esse foi um alerta que a UB enviou. Então, muito atento você que tem carro 2011, porque a partir de 2020 você não poderá mais rodar. Tá beleza? Então, eu sinto muito por vocês que tem carro 2008, 2009, 2010 e foi cortado da praça de rodar aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei, você não está bloqueado. Você pode receber chamada, mas na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Itaguaí, Costa Verde e região dos Lagos. Na capital do Rio de Janeiro, você não vai poder receber chamada. Vai ficar online? Vai. Vai receber chamada? Não. Tá beleza? Então, isso aqui é um alerta para vocês. E outro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Já estava se esquecendo, né? Não se esquece, cara. Tem um letreirozinho aqui em vermelho. Inscreva-se. Vai lá e clica lá e se inscreve no canal. E se você ainda não me segue no Instagram, vou falar baixinho só para você ouvir. Se inscreve lá, cara. Vai lá, me segue no Instagram. É Uber no Rio. Beleza, galera? Então, fico por aí. Beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto